Tá brincando aí? É, tá brincando aí na belina? É, é. É, tá brincando aí? Tá dirigindo? É. Tá dirigindo aí? Como é que buzina lá? Então dirige ali. Quero ver. Quero ver se dirigir. Ah, pula assim? Ah. É, vai dirigir? Tchau, tchau. Já vai? Tem uma cara aqui. É, então tchau. Você já vai embora? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, ui, como é que vai bater? Desvaia ele. Desvaia? É? É? Tem carteira? Hein? Você tem carteira? Tem carteira? Tem carteira pra dirigir? Hein? Ah, tchau, tchau, então. Vamos, vamos? É, você vai dirigindo daí? É? Você vai dirigindo, então? Vamos, buzina aí, quero ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É? 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 Ah, tá aí? É? Obrigado.